Sejam todos bem-vindos! Vamos agora fazer a análise dessa placa em relação ao MOSFET. Pelo qual MOSFET eu devo trocar para que essa placa, para que esse circuito volte a funcionar? Eu tirei esse MOSFET e eu quero substituir ele por outro MOSFET. E a pergunta é, por qual MOSFET eu devo trocar, eu devo substituir o MOSFET que eu retirei? É esse primeiro MOSFET aqui. Esses são os parâmetros básicos que vocês devem analisar para poder trocar o MOSFET. Primeiramente você tem que baixar o datasheet do seu MOSFET. E o datasheet desse MOSFET aqui, os parâmetros principais é esse aqui. A referência é P de pato, 0, 6, 0, 3, B de bola e D de dado. Que é justamente esse aqui, que eu retirei da minha placa. Os parâmetros básicos dele é 30 volts, que é a tensão máxima que ele suporta. Você tem que olhar a resistência dele, que é esse parâmetro aqui do meio, 5,8. E a corrente que ele suporta, a corrente máxima, que é 70 amperes. O MOSFET dessa placa sucata que a gente analisou para fazer a troca, dessa primeira placa aqui, é esse aqui. É esse MOSFET aqui, o P3055LDG. O parâmetro dele é a capacidade máxima de tensão, que ele suporta, 25 volts. Só por esse parâmetro aqui, eu poderia substituir, poderia sim. Só que, isso é se a gente não tiver outro MOSFET. Se você procurar de todos os lados e não encontrar. Aí a gente pode colocar um MOSFET de 25 volts, porque a tensão aqui que ele trabalha é 12 volts. Aqui no setor do Vcore, é 12 volts a tensão que vem da fonte. E a tensão que ele suporta é 25 volts. Daria para trocar? Sim. Mas não é o recomendável. A capacidade da resistência. Ótima também. Porque a daqui é 5,8 e a daqui é 50. A capacidade máxima da corrente. O nosso é 70 amperes. Já esse segundo MOSFET dessa placa aqui, sucata, é 12 amperes. Aí já não daria para trocar. Se a gente analisar pelo lado da corrente, que a capacidade aqui que ele suporta é 70. E aqui só suporta, o dessa placa aqui, sucata, só suporta 12 amperes. Então, eu não trocaria por esse MOSFET. Eu já descarto essa possibilidade. Vamos analisar agora o MOSFET dessa placa aqui. A segunda placa, que é P de pato, 0, 9, 0, 3, B de bola, D de dado e G de gato. Os parâmetros principais do MOSFET dessa sucata aqui é 25 volts. Lembrando que o nosso original é 30 volts. O daqui já é 25 volts. A resistência interna do MOSFET é 9,5 volts. E o da nossa placa é 5,8 volts. É importante que você procure o MOSFET que os parâmetros sejam sempre superior. Preste bem atenção, que os parâmetros sejam sempre acima do original. O importante é trocar pelo original. Mas se não tiver, sempre procure MOSFETs com os parâmetros acima. E que sejam os mesmos canais. Se for canal N, trocar pelo canal N. Se for canal P, trocar pelo canal P. Pronto, vamos dar seguimento. A corrente aqui, 50 amperes. O nosso é 70. Então, pela corrente também, eu não trocaria. Porque pode vir, pessoal, uma alta tensão, alta corrente. E o MOSFET da sucata não suportar. Então, por esse aqui também, eu não trocaria. Eu ainda continuaria procurando um MOSFET que estivesse com os parâmetros acima. Então, essa daqui também, por enquanto, eu não trocaria. E o terceiro MOSFET, que é dessa plaquinha aqui, positivo, que é AP, o datasheet AP85T03GH-J. Esse MOSFET aqui, pessoal, dessa placa aqui, é o mais indicado. Então, se eu tenho essa alternativa, eu vou trocar por esse MOSFET aqui. O terceiro MOSFET, por quê? Porque os parâmetros estão compatíveis em relação ao primeiro. A tensão máxima é a mesma do primeiro, 30 volts. Está vendo aqui? 30 volts. A resistência do MOSFET é 6 miliOM. E aqui é 5.8, a do original. E a corrente é 75 amperes. Então, esse aqui é o mais indicado para a gente fazer a substituição. Que é esse MOSFET aqui, dessa placa, positivo. Então, pessoal, fica essa aula para vocês. O objetivo aqui é mostrar para vocês a forma correta, a forma mais aproximada, mais indicada de você fazer a substituição de um MOSFET. E aí E aí Obrigado.